Salve galera, Anderson Santos começando mais um vídeo pra vocês aqui nesse domingão Tá chovendo, tá chovendo, tá nevando muito Hoje é o primeiro dia de neve do ano, o ano passado não nevou Aqui pelo menos em Long Branch não, mas hoje tá ventando muito como vocês estão vendo aqui E eu vou sair aqui na neve daqui a pouco, tô chegando em casa que eu acabei de fazer compra E passei a compra pra Michelle ali do outro lado da casa, né, na varanda E eu vou sair um pouquinho na neve daqui a pouco, vou mostrar pra vocês Esse primeiro dia de neve, a gente vai conversar um pouquinho Talvez eu volte pra casa e termine a conversa dentro de casa mesmo, beleza? Mas ó, a neve resolveu cair aqui no canto e o neve Tá começando agora, deixa eu virar a câmera aqui Tá começando agora galera, nevar Tá vindo com bastante força aí, ó Não sei se vocês vão ver aí na câmera Mas ventando muito e muita neve Não tem nada acumulado no chão ainda Mas do jeito que tá aqui, ó Mais ou menos aí umas 3, 4 horas disso Com certeza esse gramado vai deixar aqui E tá verdinho, vai ficar com tudo branco Tenho certeza Tô mostrando pra vocês aqui o início, então, dessa neve que tá chegando aí Beleza? Se inscreve no canal, até depois da vinheta, Anderson Santos Bora pro vídeo É isso aí galera, vim aqui em casa agora pra pegar o Theo O Theo nunca viu neve na vida assim Eu já coloquei ele em um outro vídeo que vocês vão ver aqui Vou aqui que vou deixar o cardzinho aqui em cima Pra vocês verem quando nevou aqui pela primeira vez Quando o Theo nasceu, quando ele havia nascido Vou colocar essa luva aqui, ó Que a gente vai dar um rolezinho aqui no Theo Eu e o Theo Tá demais, tá bonito, né? Falar assim E eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que é o primeiro dia de neve aqui De 2024 E aí Theo Tá curtindo aí, cara? Bagunceiro Lá vai, lá vai ele Vou deixar ele correr aqui pra ele se divertir um pouquinho Ó lá, tá cheio de neve A cabeça dele A neve não tem problema nenhum Só é gelado, né, o dia Que neva Mas não tem problema nenhum, não De andar na neve aqui Daqui a pouco, com certeza, ela vai acumular Demais se continuar desse jeito E fica tudo bonito, né? Fica meio que cinematográfico Quando tem neve assim Mas pra trabalhar Não é bacana Eu não nevo há muito Meus dias aqui pra sair de manhã Pra trabalhar com neve Na neve de curso Pra quem te lixe Não tem problema nenhum Pra gente que trabalha Às vezes pode cortar uma madeira fora Da casa, né? Quem trabalha fora também Inside Ou fazendo alguma coisa fora Pintando casa Ou quem faz jardinagem Nesse período O pessoal acaba não Trabalhando Cortando grama, né? Quando a neve acumula muito O mesmo pessoal que trabalha com Com grama Cortando grama aí É o pessoal que vai Praticamente tirar neve Onde acumula Aqui Porque A gente não pode deixar neve acumular Nas calçadas assim, né? Onde o pessoal passa Então quem mora em casas Aqui nos Estados Unidos Que paga aluguel de casa E não de condomínio Assim igual o nosso Tem que Tirar sua própria neve Raspe Vim aqui com a pá Ou vim aqui com o carrinho Pra poder tirar essa neve Que daqui a pouco vai acumular aqui, galera E A casa ali é um pouquinho mais cara Né? Que apartamento Muitas vezes, né? Porque a casa é maior E você tem que fazer Essas manutenções aí Quem mora em condomínio Igual eu moro Faz parte do condomínio aí Então O pessoal vem tirar neve Quando acumula É cortar essa grama aqui do jardim Pra ficar sempre aqui Organizar e tirar bonitinho assim, né? E nesse período aqui Então quem mora em casa aí Sofre um pouco Porque muitas vezes aqui Onde tá essas vans Aqui também, né? O pessoal Quando acumula neve Assim o pessoal vai Ter que acabar tirando neve aqui Amanhã Cedo Pra tirar os casos Pra conseguir trabalhar A neve é bonita no cinema, né? Em Hollywood Mas quando se trata De você morar no campo Que neva Se você trabalhar dentro de casa É tranquilo Mas se precisar de sair Pra trabalhar na rua No seu carro Tá ficando vermelho Eu vou levar ele pra casa já Você vai passar mal Tá muito frio aqui, galera E esse que é o problema Da onde tem neve É justamente o frio que faz, né? As temperaturas aqui Pra essa semana Pelo que eu olhei aí Vai ficar No máximo Menos sete graus E no mínimo Menos três graus E é problema É complicado aí Pra quem Tá nesse clima tropical Que é o Brasil Chega no período de inverno aqui É desse jeito aí É o que a gente tem que enfrentar E continuar vivendo numa boa Beleza? Esse é o nosso normal daqui Galera Esse mês De janeiro Tá muito fraco Pra trabalho aqui Muito É difícil, né? Até pra quem já é profissional E trabalha Aqui há muito tempo Já tá aqui há cinco anos Que é o meu caso É um pouco fraco De serviço Então Vou deixar mais uma vez aqui Quem pretende vir Pros Estados Unidos Não venha É No mês de novembro Até abril Não vem ninguém Não é o período certo Pra quem vai começar do zero Aqui na América Chegar aqui na América O certo é chegar aqui Em maio Que vai começar aí o verão Que é a alta temporada Né? Aí você Não tem esses problemas Com a neve Da baixa temporada Você vai conseguir Com mais facilidade de trabalho Pra você começar do zero E alugar apartamento também Beleza? Então tudo no verão aqui Já é mais descomplicado aí É a dica que eu dou pra vocês Pra vocês também Aprenderem o serviço de vocês aí Seja lá qual for, né? Na instalação de piso Na pintura de casas As mulheres na faxina Apesar que elas não são afetadas Pela neve Pelo clima quente ou frio Mas fica muito mais fácil Pra vocês Aprenderem o serviço de vocês No verão Pra ensinarem vocês também No verão Tanto homem quanto mulher Beleza? E esse é o recado Que eu dou pra vocês Não cheguem aqui No inverno Não tem serviço no inverno Pra quem tá chegando Pra quem tá aqui Há muito tempo Fica difícil também De se manter no trabalho Mas Quem já tá aqui Há muito tempo Já tá mais estruturado Pra aguentar uns dois meses aí Sem muito trabalho E pra quem vai chegar novo Pagar dois mil dólares De aluguel É muito pesado Sendo que não tem muito trabalho É a dica que eu dou pra vocês Beleza? E depois eu vou fazer um vídeo também Com os valores de aluguel Atualizado pra dois mil e vinte e quatro Custo de vida, né? Eu vou fazer esse vídeo aí E vou falar mais dicas pra vocês Fiquem comigo aqui no canal Eu sou o Santos Aqui no dia de neve Com o Tel Já tô indo pra casa praticamente Mas vou continuar filmando aqui Algumas coisas do condomínio Até eu chegar em casa Tá aqui pertinho também E eu vou manter vocês informados aí De coisas De assuntos Relacionados a Estados Unidos, né? Imigrantes Na cidade de Long Branch Que é onde eu moro E informações também Que servem pra outros lugares Beleza? Pra deixar vocês aí já Crack Pra deixar vocês por dentro do assunto Como é vida de imigrante aí Vamos estar aqui O Telzinho tá aqui Amparou pra observar Alguma coisa já tá com o nariz ali escorrendo Eu também já tô quase aqui Porque tá frio demais A neve tá começando agora Acabei de chegar no mercado Eu fui fazer uma compra ali Deixa eu pegar na mão do Telzinho Pra ele ir pra lá Porque ele Ele quer ficar olhando os carros O Tel é muito fã de carro Carro em movimento principalmente Vou ter que pegar o cara aqui no colo Senão ele não vai voltar pra casa Bora lá galera É isso aí Aqui a gente Se diverte como pode Né? É muito bom Tá morando fora do Brasil Tendo a família num lugar seguro Pra vocês verem aí Eu posso andar com o celular aqui Tranquilamente Não vai aparecer nunca Aqui o motoqueiro De surpresa E vai me roubar aqui Esse celular Esse gimbal Eu tô segurando que é um equipamento caro Aí no Brasil Aqui praticamente todo mundo tem Né? E... Aqui praticamente a gente não vai ter esse tipo de surpresa Aqui no Brasil é muito comum Tá ventando demais aí galera Acho que vocês estão escutando aí pelo microfone Deve estar Dando pra perceber o vento aqui Né? E é isso aí Tô voltando pra casa Esse vídeo foi curtinho Só realmente pra poder mostrar O primeiro dia de neve aqui Em Long Branch 2024 Hoje é domingo Eu acredito que seja dia 14 Ou 15 Não sei Tem um calendário hoje aqui Mas é isso aí Frio demais O hotel já se divertiu Já deu O nariz tá escorrendo Vou levar pra mãe dele Que tá ali na porta Esperando a gente Galera Se inscreve no canal Você que tá chegando agora Dá uma garimpada aí no meu canal Tem muita informação Que ainda serve Pro dia de hoje Que eu fiz Há dois anos atrás Como tirar passaporte Algumas dicas que vocês Que vão fazer A primeira viagem Pros Estados Unidos Tem um vídeo ali Que são 12 dicas Que ele tá muito atual ainda Beleza? Deixa eu ver Que tem alguma coisa aí Que vocês precisam saber Pra vir pra cá Que mudou Vou fazer outros vídeos dicas Então é muito importante Vocês se inscreverem no meu canal Pra tá por dentro de coisas Que só quem vive aqui nos Estados Unidos Vai conseguir passar pra vocês Beleza? Tá muito frio Minha bojinha tá ficando dura Minha boca também Então Tô me inspirando aqui pra vocês Um ótimo dia Um ótimo domínio Boa semana pra vocês E vamos sair do Brasil Vocês que tem fé Que vai dar tudo certo pra vocês Continue com essa fé Que Deus abençoe os planos de vocês E o que eu puder fazer aí Também com a informação Pra contribuir Nesse sonho Nessa realização de sonho de vocês Contem comigo Anderson Santos Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Até mais E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.